Vamos receber o marco da música evangélica brasileira, Feliciano Amaral. A gente não sabe nem o que dizer, por isso eu só vou cantar. Mas primeiro eu gostaria de ler o Salmo 146, dois versos, 1 e 2, que está onde está baseado o meu ministério da música, porque a música para mim é um ministério. O salmista diz assim, louvai ao Senhor, ó minha alma louva ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto viver. Se não for assim, não vale a pena cantar, pastor. Então, eu estou feliz por poder estar nessa igreja com os irmãos, para a missão de cantar como a minha alma gosta de fazer. Para um ministério especial, que vai pelo Brasil afora. Primeiro eu canto, junto a mim, junto a mim, junto a mim, vem andar, pois quero ver a beleza do teu puro e santo amor. Fala-me, 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 qual fizeste um dia ali. Na distante Galiléia, junto ao mar, deixa-me seguir as marcas, que na areia tu deixaste. Quero orar tal qual fizeste, no jardim, lá no Getsemane. Toma, pois, minhas mãos, eu anseio entender, quanto é belo e tão puro é o teu amor. Eu gosto de pensar em João, o apóstolo jovem, que tinha a sua cabeça, o seu rosto, encredado no peito de Jesus. Para aprender, para crescer, conseguiria que nós tivéssemos este mesmo sentimento, de procurar estar perto, perto, mais perto de Jesus cada dia. E cada vez mais, aquecendo a sua sabedoria e do seu amor. Esta ajuda de Jesus. Deixa-me seguir as marcas, que na areia tu deixaste. Quero orar tal qual fizeste, no jardim, lá no Getsemane. Toma, pois, minhas mãos, eu anseio entender, quanto é belo e tão puro é o teu amor. Grande será o dia do Senhor. Que dia será? É uma pergunta. Vem o dia de fulgor. Alguém disse que nós pregamos que Jesus vem. Mas que já é tempo de pregar. Jesus está chegando. Vem o dia de fulgor. Quando acaba toda a dor, nem doenças haverá, nem a lágrima terá. Haverá perfeita paz quando o Salvador é capaz. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia será quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu pra me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia, dia de glória será. A tristeza não terá, nem pesares haverá, nem mais pranto assonará. E a morte sumirá. E pra sempre estarei com o meu Salvador e rei. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia será quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu pra me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia, dia de glória será. É, Senhora, dia de glória será. Oh, que dia, dia de glória é. Inici-o encontrar Quando a Cristo entreguei Todo o meu coração Toda vez se cumpri Quando Cristo em amor O seu sangue por mim derramou Mas não foi isto só Que Jesus fez por mim Mas, muito mais Cada dia ao passar Pois a vida que gozo É Cristo em mim No falar, no viver, no amar Tem o paz que o mundo não pode entender Alegria sem par Cada dia ao viver Que vitórias ganhei Mais vitórias tenho Não sou eu, mas é Cristo em meu ser Mas não foi isto só Que Jesus fez por mim Mas, muito mais Deus faz maravilhas Deus faz maravilhas Deus faz maravilhas Cada dia Cada dia Sempre Deus está fazendo maravilhas Em nossas vidas Não para de fazer maravilhas Não para de fazer maravilhas É sempre Aqueles que buscam o Senhor Experimentam isto Que maravilha Deus fez em mim Salvou-me das garras do inimigo Da tentação Salvou-me do inferno Que maravilha Que maravilha Deus fez em mim Ninguém havia Para me ajudar Triste e perdido No meu caminhar Todo esforço Todo esforço Todo esforço Fazia em mim Cristo me viu E me deu sua mão Que maravilha Deus fez em mim No dia em que me salvou Que maravilha Deus fez em mim Que maravilha Deus fez em mim Meu pecado Ele perdoou Não posso nunca esquecer Dia tal Quando fui salvo Momento eterno Seu glorioso amor Seu glorioso amor Seu glorioso amor cantarei O grande nome de Deus O grande nome de Deus bendirei Que maravilha Deus fez em mim 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 Meu pecado Ele perdoou Nunca deixou de mostrar compaixão Nunca deixou de mostrar compaixão Seu grande amor Seu grande amor Seu grande amor cobre todo mortal Seu grande amor cobre todo mortal Seu grande amor cobre todo mortal Cristo divino amor sem igual Que maravilha Que maravilha Deus fez em mim Que maravilha Deus fez em mim Meu pecado Ele perdoa A muitos anos eu realizei uma certa conferência aqui no Recife Igreja da Concórdia e na última noite eu perguntei quantos havia trazido visitantes e alguns levantaram, trouxe um, trouxe dois, ficou nisso mesmo mas uma senhora lá no fundo levantou e pediu, quem o trouxe levanta, por favor levantaram simplesmente setenta pessoas, uma senhora só era uma senhora, uma lavadeira, pobre, certamente, porque lavadeira não é rica e ela pagou algumas passagens de algumas daquelas convidadas simplesmente setenta pessoas e aqueles que não trouxeram, ficaram? como ficaram? o nosso dever é convidar, porque quando alguém aceita a alegria nossa nós dizemos, aceita Cristo aceita Cristo e também o seu amor, aceita já aceita agora esse hino faz esse apelo a quem gosta de trazer pessoas para ouvir a mensagem da palavra de Deus aceita Cristo e também o seu amor aceita Cristo e também o seu amor aceita já aceita já aceita já que o teu coração se abra para este dom pronto para crer pronto a receber faze esta oração do silêncio do coração dizendo oh Senhor eu te quero eu te aceito Jesus como salvador como salvador perdoa me Senhor me enchendo com o teu amor agora vem Jesus eu te aceito 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 pela fé eu te aceito 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 não há nenhum momento eu te aceito 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 o juiz eu te aceito 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 my God Amém. Oh Senhor, me ajuda neste dia A viver de tal maneira que Que o Teu nome seja exaltado Pois amém, orar-te só a Ti Lá na destra do Teu Pai sentado Me sustenta na tribulação As promessas dão-me o conforto Dá-me paz, siga o meu coração A cruz em que Cristo morreu é refúgio De paz e amor Nós pensamos na cruz Não na cruz do objeto Mas em Cristo que lá esteve por nós Acharás o lugar ali Na cruz de Jesus Amém A cruz em que Cristo morreu É refúgio de paz e amor É manancial de graça eterna Profundo e sublime Que limpa do mar Acharás o lugar ali Acharás o lugar ali Milhões haverá Mas ainda há lugar Junto à cruz Acharás o lugar ali Acharás o lugar ali Milhões já vieram a cruz E aceitaram o amor de Jesus Para o coração oferece perdão A todo que queira A todo que queira Gozar salvação Acharás o lugar ali Acharás o lugar ali Acharás o lugar ali Acharás o lugar ali Junto à cruz Junto à cruz Acharás o lugar ali Junto à cruz Acharás o lugar ali Quero na tentação Quer na tentação Ou na dura aflição Nos trazem amparo Nos dão proteção Acharás o lugar ali Acharás o lugar ali Acharás o lugar ali milhões haverá mas ainda lula junto a cruz acharás lula uma vez em minha vida só sentia dor tinha o coração escuro de um pecador, mas esse tempo foi, não há mais é bom quando a gente sabe que Jesus compartilha os nossos sofrimentos, nossas dores eu trabalhei certa vez na construção da Rio Bahia serviço pesado, picareta, enxadão serviço duro, mas eu era jovem mas adoeci lá e quando melhorei fui trabalhar, mas chegava em casa e chorava escondia no quarto, chorava, chorava não sabia porque eu estava chorando e um dia minha mãe entrou no quarto e me viu chorando e disse, por que você está chorando meu filho? eu disse, não sei ela disse, deve haver uma razão porque você está chorando eu disse, eu não sei porque estou chorando ela me abraçou chorou e disse, então deixa eu chorar com você foi o meu remédio sarei, não chorei mais a gente pensa em Jesus assim no momento duro, sofrimento nós lembramos, Jesus está aqui nos ama nos quer bem e nos consola chora conosco Jesus chora conosco há um canto em meu ser por essa razão Jesus está comigo e sente as minhas dores uma vez em minha vida só senti a dor tinha o coração escuro de um pecador há um canto em meu ser de alegria sem igual há um canto em meu ser de harmonia celestial pelo sangue que verteu me limão de todo o ar esta paz que traz ninguém tirará há um canto em meu ser um glorioso foi o alívio do meu coração quando recorri a Cristo em busca de perdão há um canto em meu ser um alegre mananciar um alegre mananciar um alegre mananciar há um canto em meu ser canto em meus céus eu disse alguns momentos atrás que pregamos que Cristo vem mas que é tempo de pregar que Ele está chegando lembra que eu disse isso? mas o hino que eu canto diz breve virá, o hino já cantado por vários cantores, inclusive o Vitorino Silva já cantou esta música, gravou eu gosto da música porque fala breve mas é bom pensar que Ele está às portas está chegando vamos pensar nisto e quando o irmão acendeu este painel aqui eu fiquei admirado, que coisa linda maravilhoso a expressão então é melhor ainda pela mensagem eu dou cantando dela estou a proclamar eu vou Cristo virá outra vez breve virá breve virá dia glorioso que ele será quando Jesus regressar junto com ele estarei pena e dor não terei aos seus pés aos seus pés me prostarei Cristo virá Cristo virá outra vez breve virá breve virá virá dia glorioso dia glorioso todos todos os astros todos os astros aclamam montes e vales proclamam os céus e a terra anunciam brasil Cristo virá outra vez breve virá breve virá virá hoje a noite pode ser meio-dia ou amanhecer breve virá depois vai virá dia glorioso a quem será quando Jesus regressar quando Jesus regressar regressar quando regressar quando Jesus é costume dos pastores fazer apelo e a gente fica pensando aliás um dia desse, o ano passado falando com um candidato a pastor ele disse, ele fez uma mensagem de uma igreja que eu cantei mensagem muito bonita e não fez apelo e eu disse, por que você não fez apelo? ele disse, porque a nossa igreja não faz apelo porque Deus sabe quem vai aceitar que igreja esquisita esta esquisita mesmo porque nós temos esse costume e Jesus mandou que nós fossemos pregar por que? porque precisava alguém ouvir e quando esse alguém ouve nós dizemos por que você não aceita Cristo hoje e agora nesse instante? é nosso dever dizer, não é pastor? aceitar Cristo agora não é amanhã não, amanhã pode ser muito tarde amanhã é um outro dia nós temos um índice do cantor cristão que diz o amanhã não sei se vem também não sei o que será está vendo? o amanhã não sei se vem também não sei o que será então a aceitação de Cristo aceitar a salvação é hoje é agora amanhã não amanhã pode ser muito tarde porque Jesus quer entrar hoje em seu coração Jesus quer entrar hoje em seu coração Jesus quer entrar hoje em seu coração e para sempre ficar e para sempre ficar pois nada o impede de dar o perdão Quando deixares entrar Já muitas vezes a porta esperou E agora Ele volta a bater Querendo te dar salvação, paz e amor Queres a Cristo aceitar Se abrires a porta do teu coração E o convidares a entrar Jesus te dará seu divino perdão Para contigo habitar Já muitas vezes a porta esperou E agora Ele volta a bater Querendo te dar salvação, paz e amor Queres a Cristo aceitar E agora Ele volta a bater Aceitar e crer somente em Jesus Que para me salvar morreu da cruz E ao chamar-me para a eterna luz Estar pronto a responder Estar pronto a responder É meu dever Ensinar a vida de retidão Levar conforto a alma em aflição Ler a palavra com meditação Orar ao anoitecer Orar ao anoitecer É meu dever É meu dever E ao mundo E ao mundo E ao mundo Amar sempre ao meu Salvador Oh, assim não viver Como não morrer É meu dever Obrigada.